Bom dia gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Estamos começando mais um vídeo para o nosso canal, tá certo? E hoje eu estou aqui na minha cozinha preparando o meu almoço e resolvi mostrar para vocês o que eu vou fazer hoje até para vocês compararem aí com um vídeo que eu assisti da Di, mãe de dois, onde ela fez o almoço para a família dela e ela fez um pirão de carne de costela, ao qual eu gosto demais. Para mim é uma das melhores carnes que você pode usar para fazer esse preparo que é um pirão, né? Mas nós usamos aqui, gente, no Nordeste, pelo menos aqui em Pernambuco, na minha região, nós fazemos o pirão com a farinha de mandioca. Algumas pessoas gostam de fazer com a farinha do milho, porque tem pessoas que não podem comer a farinha de mandioca por questões de saúde, então usam de milho, até aí tudo bem. E agora, farinha de trigo, como ela usou para fazer o pirão, eu nunca vi. Sinceramente, para mim foi a maior novidade, né? Mas é vivendo e aprendendo. Eu jamais irei fazer um pirão com essa farinha, acho que não fica legal, mas elas parecem que costumam, né? Fazer assim e gostam. E ela coloca também, na minha opinião, ela faz, né, com a carne, um crime. Pode-se falar que é um crime, porque ela pega a carne e escalda a carne, gente. Toda carne que elas vão fazer, todas as irmãs fazem isso, elas escaldam. E não é assim, você tira todas as vitaminas, todos os nutrientes da carne, fica só o bagaço da carne, entendeu? É como se você fosse fazer um caldo de cana, tirasse o caldo da cana e fosse comer só o bagaço. Eu estou dando só um exemplo, tá, gente? Então, não se deve, tá? Me desculpa se vocês têm esse costume, é que vocês têm a mania de não querer serem corrigidas, não gostam. Mas é bom que a gente aprenda as coisas corretas. Não se escalda nem o tipo de carne que a gente faz, é lavar a carne bem lavadinha e colocar os temperos pra colocar no fogo. E nem precisa, você falou assim, ah, tá com muita água aqui, porque eu vou fazer pirã. Eu vou fazer exatamente o que você fez, só que a minha carne que eu tô usando aqui é o acém, o osso. E eu tô usando também uma parte, né, do osso, que nós chamamos aqui osso de peru, na nossa região. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se dá, acho que dá, né? Pronto, aqui, ó. Aqui é o osso, e aqui, em nossa região, chamamos osso de peru. Não sei se dá pra vocês verem, né, gente? É um osso muito bom, que é um osso que, pra quem conhece sabe, é da parte, ó, do chambaril. A parte dianteira do chambaril, que nada mais, nada menos, acredito eu, né, que eu não sou entendida em carne, que seja coxa, né, do boi. E tô com o acém, também aqui a carne de acém, ó, já tá cortadinha, higienizada. E vou fazer o pirão disso aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? O osso, como ele demora mais pra cozinhar, claro, deixa eu levantar aqui, eu vou levantando, gente, com maior cuidado, tá? Porque o meu tempo, vocês sabem que não tá legal. Aí eu vou colocar o osso na panela de pressão. Então, a minha panela de pressão, gente, ela é grande, ela tem sete litros e meio. Aqui, ó, faz bastante tempo que eu tenho ela. For mais de dez anos, acredito. Então, o que é que eu vou colocar nesses ossos aqui, gente, para a gente fazer aquele pirão gostoso, como se deve ser, né? Como deve fazer. Aí, muita gente pode dizer assim, ah, dona Ana, só ela tem seu jeito de ser, ali tem um jeito dela. Claro, cada um tem seu jeito de ser, mas não custa nada a gente aprender, né? Como, de fato, deve-se fazer uma comida gostosa. E eu gosto muito de aprender, e aprendo sempre com as pessoas, né? Não tenho a menor vergonha de aprender nada com ninguém. Aqui, a gente tá aqui na vida pra isso, pra evolução nossa. Pra nós evoluirmos de preferência pra melhor, né? Então, aqui dentro, gente, dessa carne, aliás, do osso, né? Que primeiramente eu vou cozinhar o osso. Eu vou colocar o tempero de minha preferência, tá? Vocês colocam o que vocês quiserem. Aqui, gente, esse temperinho aqui, ó, é o chamado tempero Edu Gendes. Eu gosto muito. Então, eu vou colocar. Tudo é a gosto, tá, gente? Eu não tenho medida pra temperar minha comida, não. É a gosto do que também depende muito da quantidade que vai se fazer, né? Aqui, gente, eu tenho pimenta calabresa. Mas eu não vou usar porque as minhas netas irão comer esse temperão. Então, criança não gosta de pimenta, né? E eu não vou colocar. Mas se não fosse comer, minhas netas não fosse comer as crianças, eu colocaria ou a pimenta do reino ou a pimenta calabresa, que eu gosto muito. Aqui é páprica picante, mas pode ser qualquer páprica que você tenha em casa. Eu gosto muito da refumada, mas eu não tenho ela no momento. Aqui, gente, é o leimo pepe. Eu gosto muito. Esse temperozinho. Eu gosto muito de colocar nas carnes. E aqui eu tenho também, gente, que eu também gosto muito de ter, gosto de usar, é... Como é que eu posso falar? A salsinha desidratada. Tá bom? Eu gosto de colocar. Então, colocar um pouquinho, salsinha desidratada. E você também pode colocar orégano. Fica muito bom. É um tempero, gente, é a gosto, né? É a gosto que você quiser colocar, que você gostar, você coloca. Eu também vou colocar, que eu gosto muito também, aqui nós usamos muito, é o cuminho. Mas esse aqui que eu vou usar ainda não é o cuminho puro. Esse aqui é chamado tempero baiano. Tem um restinho aqui, ó. Eu vou usar tempero baiano, que já vem com tudo, né? Um tempero completo. Mas eu tenho o cuminho ali também, ó. Aqui é o chamichurri. Esse tempero aqui eu gosto muito, ó. O chamichurri. Tá vendo? Então, eu vou colocar também o chamichurri. Bom, esses são os temperos secos que eu vou colocar, tá? E aqui também tem, gente, três dentes de alho grandes, tá? Eu gosto muito de alho. Então, eu vou dividir aqui essa quantidade para o osso, né? Que tá aqui, que vai pra o fogo agora. E esse outro, essa outra parte aqui eu vou deixar para a carne, que vai depois, né? Juntar aqui com o osso. Eu vou juntar a carne com o osso, mas primeiro o osso vai ter que ser cozido, né? Ter que ir pra panela primeiro. E vou colocar também o nosso colorau, tá, gente? Que o colorau não dá gosto de nada, mas dá uma cor muito bonita. Nós temos o costume de usar aqui no Nordeste o colorau. Mas o colorau, podem ter certeza que ele não é para dar gosto nenhum na comida. Simplesmente, ele é só para dar cor. E eu gosto muito de uma cor bem bonita, né? E por último, eu vou colocar aqui o vinagre, tá? Agora, gente, os temperozinhos aqui vão cozinhar com os ossos. E os ossos vão ficar bem gostosos, né? Porque o gosto bem característico aqui da nossa região. A gente gosta de uma comida assim, bem temperada, gente. Eu não sei aí na região de vocês, mas aqui a gente costuma caprichar no tempero. Aí aqui, ó, mas cada um faz, né? Do jeito que gosta, os ossos tem pedra que gosta. Eu vou dar uma misturada aqui. Eu vou mostrar para vocês depois. Não coloco óleo, tá, gente? Por quê? Porque esses ossos, eles já têm bastante gordura, tá? O osso já solta muita gordura. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Muito cuidado, vou baixar aqui o tripeto. Mas eu vou, vai dar certo. Vou mostrar aqui para vocês como é que está o tempero aqui, ó, dos ossos. Está vendo aí, gente? Então, eu vou colocar água sim, mas pouca água, tá, gente? Não vou encher de água. De forma nenhuma, porque se você enche de água, você não fica gostoso. A carne sim, né? Aí aqui eu boto uma xícara de água. Vou botar duas xícarinhas dessa aqui, gente. Pequenininha a minha xícara, não é daquela xícara ali de 240, não. Nem sei aqui quando eu tenho essa xícara, mas com certeza não é 240. Está vendo aqui? Aí eu boto duas xícaras e a gente vai colocar o osso, está vendo aqui, para cozinhar. Ele também vai soltar uma água dele próprio, tá? E depois eu vou vendo se vai precisar de mais água. A gente tem que cozinhar assim, né? Cozinha é um sacerdócio, eu sempre digo. Você tem que gostar do que você faz. Aí tudo dá certo. A gente não deve cozinhar só por obrigação. A gente não deve cozinhar também por amor, com amor. Então aqui agora vai para o fogo, tá? E eu vou temperar a carne. Enquanto o osso cozinha, né? Não, não é essa tanto, deixa eu ver a outra. Enquanto os ossos cozinham, eu estou temperando a carne. Que também vai juntar depois aqui a osso. Eu vou juntar os dois e fazer o meu pirão. Então vamos colocar no fogo. Vou colocar inclusive no fogo que seja fogo maior. Eu já estou super atrasada com o almoço, gente. Eu vou colocar aqui. Nesse fogão. Nesse fogo maior, né? Aí está aqui, ó. Um instante vai cozinhar o osso. Está ali o osso já no fogo. E agora nós vamos temperar a nossa carne, né, gente? Nossa carnezinha. Vou baixar aqui para vocês acompanharem. Eu temperando. Acho que dá para vocês verem, né, gente? Não posso baixar mais, tá? Porque o tripé não está muito legal. Então aqui o mesmo tempero que eu coloquei no osso, eu vou colocar aqui na carne. Tá bom? Agora só que aqui eu vou colocar menos quantidade, tá, gente? Porque já tem lá, né? Então não precisa colocar muito. Então aqui é o tempero é do Vélez. Aqui eu vou colocar a páprica. Aqui eu vou colocar a salsinha desigratada. Eu gosto muito. Vocês colocam o tempero que vocês quiserem, tá? Isso é opcional. E aqui o tempero que eu gosto também, o lemo pepe. Bom. Está aqui o restante do alho, né? Que eu falei para vocês que eu dividi para o osso e para a carne. Está aqui, ó. Aqui tem, foi três dentes de alho grandes. Eu gosto muito de alho. Aqui eu vou colocar o vinagre. E vamos mexer. Deixar aqui na marinara. Tem que ser com a mão. Minha mão tá limpa, tá, gente? Então aqui a gente vai misturar. Esse temperozinho na carne, na nossa carne. O sal, gente, eu bati ali o alho com o sal, mas não muito. Aí o sal depois a gente acerta, tá certo? Depois eu acerto o alho. Então tá aqui, a carne já está temperada, tá bom? Depois vou agregar as verduras verdes, né? O tempero verde, que vocês sabem quais são. Cebola, tomate, quinto, pimentão. Tudo que você gostar. Você acrescenta. Aí essa carne vai ficar aqui na marinara, enquanto o osso tá ali no fogo, tá bom? Aí eu vou deixar o osso, gente, mais ou menos ali uma hora. Porque esse osso, ele é bastante duro. Mas, às vezes eu tiro até antes, só pra ver. Porque eu não gosto quando o osso cozinha bastante e sai assim as carnes dos osso. Eu não gosto, eu gosto quando o osso fica todo, a carne fica toda agregada ao osso. Mas a gente tem que ficar olhando direitinho. Aí talvez eu olho antes de uma hora. Não custa nada a gente ficar olhando, né? Pra ver se realmente está bom. É aquilo que eu falo, cozinha tem que ter paciência, né, gente? Fazer tudo com muita paciência para poder dar certo. E aqui, gente, está todas as verdurinhas, ó. Já picadinha. Eu vou botar aqui somente mais cebola, porque eu gosto muito de cebola. Então, eu vou agregar aqui mais um pouquinho da cebola. Então, gente, é assim que eu faço o meu pirão. A carne tá ali, não é? O osso tá ali, porque eu vou agregar a carne cozinhada. A carne está na marinada. E depois eu volto com vocês, tá bom? Para mostrar a vocês já o pirão já pronto. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse meu vídeo, que hoje eu resolvi mostrar pra vocês como eu faço o meu pirão de carne. É bem diferente do pirão que a Di faz, né? Lá na casa dela. Ela coloca muita água na carne, deixa cozinhando tudo de uma vez só. Escalda a carne, coisa que eu não faço. Aí, ó, já tá cheio na panela. Então, é rapidinho. O fogo ali é bem rápido, que é o fogo maior. Aí, o que é que eu vou fazer agora, gente? Eu vou aguardar o osso ficar pronto para juntar a carne. Porque a carne é molinha, aceita, eu não sabe que não é uma carne dura. Então, ela vai ser cozida junto ali com os ossos depois. E aí, depois eu tiro a carne com os ossos. E vai dar aquele molhinho bem grossinho. E aquele molho grossinho, eu vou acrescentar, ó, as verdurinhas verdes. E vou colocar a água suficiente para fazer o nosso pirão que vem aqui para o consumo da minha família. Então, é assim, gente, que eu faço o meu pirão de carne, tá? Quando estiver pronto, eu volto com outro vídeo, tá? Mostrando a vocês já o pirão pronto. Aí, ó, eu vou mostrar a vocês como eu faço o pirão. Para vocês verem como é que a gente realmente, aqui na minha região, fazemos o nosso pirão. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o like. Quem não gostou, pode dar o seu dislike. E até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau.